E a 30-32, Neguete, Zé Vino Moral, começa a parteira agora, desconta a final do que é da categoria, a Copa dos Campeões da categoria, classe aberta livre, vai de boa, é a 30-32, Zé Carinhões, Arabeco Lavoura, e vai o Silverlode, vai pra parte aí, vai Neguete. Claro. Olha, vai Neguete, vai Geraldo, Zé Vino Moral, vai Neguete, vai Neguete, vai Neguete, vai Neguete, vai Neguete. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Vai montando o Mariquinha Falcão, Geneta, Mr. Dogs, Pepe, Mania, Ternalbares, ao seu lado, Alex, montando o Pepe Leandro, recora o Neuver, aí faz a volta da categoria do Boi, vai 30-11, descendo a equipe de Alagoas, Zé Guedes, vai para Goiol, para a baixa, chama na mão direita, vai, cai. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi, 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 já desce a dupla, trabalha o Cavaleiro, aí vem, Zé Quiel. Aí descendo o Neguete, ele trabalha o Neguete, ele vai na canta do Boi, ele monta do Beto Holland, e Guedes só faz a volta da canta do Boi, vai para o Leandro, e 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 vai para o Leandro. E vai para o Leandro, 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 e vai para o Só vai, Vendinho pra correr Vendinho dá a volta no Boi pra Boi pra ir embora Deixa passar, Vendinho, vamos embora Aí vai no Boi já desce, vai, 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 Vendinho Última chance do Boi e bora, vamos embora Aí vai Boi descendo a dupla aqui, o Cruzou trabalha Tiago do Japinho, vai no Boi, Riquinha Ifo, 30, 23 Aí Tiago descendo, faz a volta Montando Riquinha Ifo, aí a janeta, Riquetudo Vendinho ao seu dado e a 30, 23 Ele vai na canta do Boi e acredita, desce, vai pra baixo Claro Aí a José Leonardo que vem no Morão, vai grosso Equipeada da Paixão, representação de Robinho Pacheco Aí aqui Bebinho Pacheco, vai no Boi, ele monta E vai sujeito, é 30, 24 Carlinho montando, escapa e raio, faz a volta Na canta do Boi, Grosso vai pra baixo, tranca na mão Direito, vai, cai Pernambuco, a dupla aqui, apresenta a cadáver Veículo Recife, capital, Nilo Neto, montando o Luton Vai, 30, 28 Aí a 28, 30, trabalha, deixa o seu pai Ele vai na canta do Boi, vem ao cima A Dejaí, o seu pai, já volta na canta do Boi, vale Zorreiro, vai pra baixo, chama na mão direita Vai, cai Aí onde a dupla aqui, morava, equipe da show Você apresenta o Alcimar de Gato do Sul E Alcimar Marcelinho, do trabalho, do Cavaleiro Vai na boa, ele monta o Doki, James Bond Faz a volta na canta do Boi, vai Gilson montando aí Aí é 31 dezenas, faz a volta na canta do Boi É show, acredita, vai pra baixo E o Teará, Gavino Moral, Valdemir, vem seguindo A equipe do Renato, do Posto, vai na boa E a equipe de Morada Nova, vai ao Ceará Segunda semana de junho, a gente vai pra maquiagem de Morada Nova No Ceará, trazendo 70 anos e 7 anos Da cultura do destino, a maquiagem de Morada Nova Aí o Napólio Brau, o Cacazinho, chama na mão direita Vai, cai Valeu, boa Os campeões da maquiagem de dezembro, trazendo a grande Abertura do Campeonato Nacional Portal Final e abertura do Campeonato Portal 2020 Equipe de Celso, foto de Miranda Fazendo com a Amara, o Nuno dos Bamares Ele monta a Pé Pinto Braia Aí vai minha 39, chama na mão direita, amigo Vai, cai Valeu, boa Por aqui ele tá no Moral, minha 34 do 2 Que vem no Moral, depois vem Cássio Vinícius Por aqui ele tá no Moral, minha legal Ele vai na canta do Boi, vai na canta do Boi, vai na canta do Boi Vai na canta do Boi, vai na canta do Boi Aí trabalha o Cavalhinho, ele tem moto do Humberto Wins Arapé da Torre Galhuns Já pra ver, amigo, viu o Venal Todos já acompanhando aqui, ó Vê, falou que o Venal Aí pra baixo vai na canta do Boi Tudo bem? O Cô de Cô que entra os campeões Tá aqui naquela casa, passando Tá todo o vapor Tem geladinha, tem pronto na hora Tem show e eu tô pronto também, tchau Aí vai na Boi, vai Cássio Vinícius Ele tem moto do Rocho Diego Equipe da Calça Aí montando o Rocho Diego Vai pra baixo, ele chama na mão direita Vai, cai Aí já dá Descendo a 47 de Calta do Sul Geraldo desce, vai na Boi Vai Maviael, deixa passar Lá vai Boi, vem Celso Aí geraldo descendo Ele monta no meio do topo Trabalha o Cavaleiro Vai na Boi, já faz a volta Maviael montando o último limite Que a geneta no limite Aí vai, aparelho descendo Vai pra baixo, é Geraldo Soares Valeu, boa Preparando, pra viado 30, 50 Preparo, José Clétis Aí vai na Boi Fista liberado Legal, trouxe Vai Juninho, vai Celso Pra correr, Juninho Bora, dá a volta No Boi, pra Boi Vai pra embora Aí é Juninho descendo Celso Júnior trabalha Celso Vitório Vai Juninho, vai Celso Vitório Descendo, vai Juninho Deixa passar Celso Vitório montando o campeão Que é o chão pra três Vai na Boi Rapidá, Cavaleiro de Vila Luz Vai Celso Júnior Vai Celso Vitório Vai descendo, Juninho Boi, falta na contramão Vai Celso Vitório Passou pra correr Faz a volta Pra canta do Boi Celso Chama na canhota Boi de 5 de brincade Valeu, Boi Semarito Vem da Boi Aí a 3.050 José Clétis Socando ele Calta do seu Foi parte Aí vai no Boi Zé Clétis Descendo Faz a volta Pra canta do Boi Vai no Boi Vem Zé Barrido Ao seu lado Vai Alisson Montando o Samy Eternoli Aí Alisson West Zé Clétis Vai pra baixo Valeu, Boi E Renan Que vem no modal Renan Se apresenta Ele monta Babel Estil Boitinho Vai no Boi Aí vai Babel Estil Boitinho Descendo Que apresentando O Pernambuco Ele vai na canta Do Boi Ele monta Babel Estil Genética Genética Vai pra baixo 35.2 Vai Renan Descendo Vai no Boi Alcimar Vai na canta Do Boi Ele monta O sucesso Alcimar Já desce Vai no Boi Desce Vai pra baixo 2H1 Vem o Ára Brevo Latouris E Alex Aqui vem no modal Mequim De Garinhões Alex Eregal Trusou Boi Pra Tracou Outra mão Vai no Boi Vai de Guedes Aí é Brevo Latouris Uma vez pra correr Deixar passar Pra Boi Bora de Guedes Deixa pra correr Aí vai no Boi Vai o Brevo Latouris Ele foi trepado E vem Que a salve Zé Barrido Aí vai descendo Alex Trabalha o Cavaleiro Vai na canta Do Boi Vai Alex Vai pra baixo A canta Alex Anaújo Pra Gabino Manaus Do centro Zé Barrito Sempre feta O campeão nacional Vai no Boi Vai Zé Barrito Tracendo Aí o Zé Barrito Legal trouxou Mais Serginho O soldado Vai Zé Aí Zé Barrito Tracendo O Serginho Trabalha Zé Vai no Boi Já faz a volta Da canta Do Boi Equipe Aras de Lire Vai 30 a 51 Ele mata Rosa Tremblos Zé Barrito Vai pra baixo Chama na mão Concluindo Alto do Boi Claro Seu vitório Júnior Preparo da Alex Era hoje Alô Leonardo Feito Grosso Aí a Juni Concluindo a rodada Montando a Supremo Especial 10 Juni Equipe Doutor Sérgio Miranda Aí a Panelas Faz a volta Da canta Do Boi Vai pra baixo Vai ser o vitório Juni Chama na mão Direita Boi Dezé Aqui Do Bricai Valeu Valeu Equipe Doutor Rica Valeu Paragona Faz a volta Da canta Do Boi Vem Celso Juni Vai pra baixo Abrago Ó Para quem Preventa Acabacela Do Paragua Sul Equipe Dos irmãos Marcelo Gustavo Sarmento Faz a Bahia Aí dezena Na última semana De maio Vai que ganha Da fabrica De campeões 200 mil Val campeão Nacional Sino Que a Paulo Celso Acredita Vai pra baixo Chama na mão Direita Vai Cai Valeu Aí a 32 Que vem demorar Uma pista Liberada Ele comprou Valcão Anterior Equipe Abre Lá De carinhões Ele vai Na canta Do Boi Ele volta Canjo Toro Alex Vai Negueta Seve Leonardo Aí a 22 Alex Acredita Vai No Boi Vai pra baixo Alex Leve Da car Valeu Aí a José Leonardo Vai Grosso Descendo Boi Pra contra A mão Vai Carlinho Vai Dar Volta Do Boi Pro Boi Bora Aí a José Leonardo Descendo Carlinho Trabalha Carlinho Vai Boi Boi Tem que agora José Leonardo Trabalha Carlinho Ele vai Na canta Do Boi Ele monta Com a sua Chica E aí O cheiro de Chica E aí Helena Olena Smarter Vai José Leonardo É 24 Descendo Aí Carlinho Senta Alçada É o Aras Da Pachão Vai Para Baixa Vai Grosso Leve Da Carlinho RHC Aí a dupla Vai descendo Equipe Da canada Trabalha Receiva Capital Boi Vai Para Contra A mão Vai Nilo Vai 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 Trabalha Carcacin Aí A 28 Descendo Ele Mota Bale Zorreira De Nelson Paiva Vai Para Faixa Desce Chama Na mão De Dito Boi Kai Aí Alcimar Vai No Boi Vem Gilson Depois Trabalha Manuel Aí Vai Boi Descendo Alcimar Marcelino Trabalha Gilson Melori Aí Alcimar Já Desce Ele Faz A Volta Da Cana Do Boi Ele Mota Do 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 Abertura Do Campeonato Otávio Vai Que Gera Dos Campeões Aqui No Final Do Anistra De Volta E Javier Pefito Brian Faz A Volta Da Cana Do Boi Vai Para Boi Valeu Boi Valeu Boi Descendo Trabalha Vai Cana Do Boi Vai Certo Descendo Vai Montando Campeão Nacional Castelo Pratia Na Piraca Divina Luiz Celso Vai Para Baixa Trabalha Da Canhota Boi De Zique De Bricai Valeu Boi São Montando Semi Eterna São Por Aqui Está No Boi Vai Na Boi Desce Descendo Bernan Descendo Boi Trabalha Combois Já Faz A Volta Da Boi Vai Cerclés Descendo Orest Vai Para Baixa Valeu Boi Vai Juninho Descendo Trabalha O Cavaleiro Vá Supremo Especial Desce Equipe Do Toto Sérgio Virem Vai no boi. Vai Celso Júnior pra baixo. Já leva pra cá. Valeu, boi. E a Cacazinho vem a 30, 84. Cacazinho, legal, trouxer. Depois vem, Niguense. Cacazinho descendo. Cacazinho, legal, trouxer. Cacazinho vai na canta do boi. 30, 34, descendo. Faz a volta na canta do boi. E acredito. Aí montando na polebra. Uma hora da nova. Vai ao cenar. Vai Cacazinho descendo. Valeu, boi. Pra quem está na borda, uma pista liberada. Vai no boi, legal, trouxer. Vai no boi, deixar passar. Vai lá pra correr. Aí vai major, já descendo pra trabalho. Renan, valeu, boi. Fazendo no sul, valeu, Renan. Aí não descendo. Marbel, esteja bonitinho. Vai na canta do boi, Renan. Vai pra fez a volta na canta do boi. 30, 52. Aí não tô via descendo. Acredita pra baixo. E nós chamamos da canhota, Renan. Valeu, Niguense. E Niguense descendo o trabalho do Cavaleiro. Valeu, Alex. E o Edson trabalha, Alex. Vai ropera, boi, dá contra a mão. Boi, foi morto. Claro. Repreventa Bahia. Equipe dos irmãos Marcelo Gustavo Sarmel. Irmão da Ciroc. Vai Juninho. Vai ter no alto. Aí o Celso Júnior trabalha. Certo, Vitória. Vai na boi, boi. Falta da contra mão. Vai na boi. Depois vem. A Bec Santo, não falta depois. Aí o Juninho descendo. Vai Certo, Vitória. Celso Júnior trabalha o Cavaleiro. Aí é Ciroc, Apolo. Aí é Sane, mais Sane. Mãe, Rússia, Apolo. Faz a volta da câmara do boi. Aí vai, boi. Descendo o Celso Júnior. Vai pra baixo. Valeu, boi. E Alex descendo o trabalho. Alex vai no iguais. Vai no boi. Boi, vai na contra mão. Ficou pra trás. Boi na contra mão. Boi, vai dentro do boi. Valeu, boi. Aí vai descendo o trabalho. Alexandre, o Joutro Zó. Alexandre, o trabalho do Cavaleiro. Vá 30, 22. Alex descendo de mão. Tocando o touro. Faz a volta. É o hora para os latores. Aí vem José Leonardo. Alex desce. Vai no boi. Chama na canhão. Vai, cai. Valeu, boi. E a dupla volta agora. José Leonardo. Que vem no barame de mão. Tem igual o seu Chico. Ele já trouxe o Leonardo. Vai no boi. Vai, Carlinho. Vai, Leonardo descendo. Carlinho, assolado. Carlinho, vai na canta do boi. Vai, Leonardo descendo. É 30, 24. Aí, vara da paixão. Fazendo 9. Ele volta em 4. Chico. José Leonardo. Vai no boi. Chama na mão direita. Grosso. Vai, febora. Aí a dupla vai botar agora. Aqui, vermelho. Moral. Troquei, pista. Liberado. Aqui, vermelho. Jair. Aí, o Jair. Vai no boi. Ele monta. Vale, sorrido. Aí, Jair. Trabalha o Cavaleiro. Vai no boi. Já desce. Ele faz a volta. Nilo montando o Lodum. E preventa o grupo. Canário, veículo. Recife, capital. Vai no boi. Vai no boi. É o C. Vai para a parte. Aí, Cacacinho. Que vai descendo. Aniversário dentro do dia. Cacacinho. Maricão. Trocão. Vai no boi. Descendo. Vai, Cacá. E, Cacacinho. Descendo. Boi. Pauta da contra mão. Cacacacinho. Trabalha. Vai no boi. Vem, Valemi. Vai, Cacacinho. Pauta da contra mão. Major. Vai, Dupracão. Trocão. Boi. Pauta da contra mão. Vai, Geraldo. Vai, Maviael. Aí, Geraldo. Trabalha. Vai, Maviael. Vai, Geraldo. Vai, Maviael. Vai, Montandor. Pauta da contra mão. RC faz a volta. Pauta da contra mão. Vem, Celso. Aí, para a parte. Geraldo. Chama lá. Zé Glets. Para vai descendo. Cacacinho. Trabalha. Celso. Uma vez. Boi. Pauta da contra mão. Uma vez. Para correr agora, Juninho. Tem que ir embora. Juninho descendo. Trabalha. Celso. Vitorio. Aí, vai o Celso. Vitorio descendo. Ele monta o dog. Ele vai montando o cast. É o patrinho. Vai, Maviael. Vitória. Faz a volta. Para cá. Todo boi. Vem, Celso. Vai, Zé Glets. Para pirar. Caragula. Divina luz. Aí, para a parte. Celso. Vitorio. E é o viracato. Vai, Maviael. Encontrou para a fraca. Uma grande rodada. Aí, vai, Maviael. Já desce. Vai, Zé Glets. Ele joga para o jogo. Ele monta. Olha isso. E é o viracato. Aí, a direita do Wart. Se especial. Vem mais. A parte. Risse. Trove. Faz a volta. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. E é o viracato. 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 E vai para a parte. Jami Xavier. Claro. 40 e o nome do Celso. Aí, a Juni concluindo a rodada. Vai no boi. Vai. Celso. Vitorio. Ele jogou para o jogo. Mas o prêmio. Especial 10. Equipe. Se é combinado. Especial 10. Vem mais. Suprem 10. Celso. Vitória. Montando o casal. Playboy. Vai para a parte. Celso. Júnior. Vai no boi. Vai. Unidas. Vamos, Celso. Celso. Foi para o viracato. Aqui. Oi. E a grupa. Aliança. Equipe defensações autoriza. Começa mais uma rodada. A parte agora. Vai começar mais uma rodada. Vai no boi. Ele tem uma quatro duplas. Em busca do título de campeão. Mariquinha Falcão. Maragô. Descendo. Vinciosa. Aí para baixo. Aí para Goió. Certo. O que é o fim de ouro. Falta de volta. Trabalha. Celso. Vitória. E a Juni descendo. Mais Juni. Maragô. Trouxe o Celso. Júnior. Vai no boi. Vai Celso. Vitória. E a Juni está no bordão. Vai. Falta da contramão. Vai no boi. Vai Celso. Vai dar para correr. Celso. Vai no boi. Vai já passar Juni. Vai no boi. E a Juni descendo. Trabalha. São o vitório. Celso Júnior. Desce. Ele já trouxou. Vai no boi. Vai tremendo. Vai no boi. Aí montando a campeã. Ciroc. Abalha. O campeão nacional. Celso Júnior. Trabalha. O cavaleiro. Acredita. Faz a volta. Na canta do boi. Chama na mão de direita. Vai. Vai no boi. E o Nex. Aqui. Falta. Defenda. Mandava. Ele vem montando. O arcângio. Toro da IEM. Trabalha. O cavaleiro. Vai no boi. Aí descendo. Trabalha. O cavaleiro. Vai no boi. Já desce. Alex. Ele faz a volta. A canta do boi. Para a canta do boi. Agora. Vem lá. Flores. Aí vai. Galemões. Alex. Araújo. Inguerce. Aí Alex. Descendo. Acredita. Desce. Reprovado. Metando. Troque. Pista. Liberada. Aí. O Celso Vitória. Descendo. Boi. Passa na conta da mão. Vai no boi. Vai Juninho. Uma vez. Traga o rei Juninho. Uma vez. Bora. Aí o Celso Vitória. Descendo. Juninho. Trabalha o cavaleiro. Vai no boi. Valdivina. Luiz. Arape. Daca. Aí vai Celso Vitória. Descendo. Faz a volta. Demonta o campeão. Casto Patrinho. Celso Vitória. Faz a volta. A canta do boi. Para 3.049. Aí descendo para a vaca. Celso. Valeu. Boi. Juninho. Passa na rodada. Passa na rodada. Agora são 3. Equipe dos irmãos. Marcelo Gustavo Sarmete. É fabricado em campeões. Arena São Francisco. Ciclo. Aqui é fora. Vai Bahia. Celso Juninho. Vai para a faixa. Chama na mão direita. Boi. Costa. Aperta. Banaça. Boi. Do outro aqui. Valdivina. Aí o Celso Vitória. Descendo. Juninho. Vai para a contra. Valdivina. Para Celso. Vai Juninho. Vai lá para a corrida. Deixa passar. Mais Celso Vitória. Vai Juninho. Descendo. O Celso Vitória. O trabalho da Celso. Ele monta. Casta o Padre. Valdivina. Luz. Para a pinaca. Era para José. Para o Paca. Dias. Famílias. Vai no Casta o Padre. É no boi. Para a faixa. Celso. Valeu. 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 Marcello Gustavo Sarmento. Ao Juninho aí. Ciroc Apolo. Aí a 3.19. É na última semana de maio. Que a Marcella do Paraguassona. Bahia faz a volta da Canta do Boi. Ciroc Apolo aí. A Canta do Boi. Ciroc Apolo aí. Celso Júnior vai para a faixa. Chama na mão de Vita. Boi de Ciclibe de Caio. Do Terbi Nacional. Aí vai na Boi. Já desce a dupla travada. Vai lá, Alexandre. Vai para ser o grande campeão aqui. Da Copa dos Campeões. Da Classe Aberta do Rofino na bola. Aí montou na canhola. O Dona é Galeões. Vai nego é salsonado. Faz a volta, Alex. Chama na canhola. Tá, Alex. Boi de Ciclibe de Caio. Valeu, Boi. Boi de Ciclibe de Caio. Boi de Ciclibe de Caio.